Olá pessoal, aqui é o canal Vamos Falar do Timão, e hoje vamos falar sobre a declaração polêmica do ex-atacante do Corinthians, Emerson Sheik, a respeito das chances do time na atual edição da Libertadores. Como muitos de vocês já sabem, Emerson Sheik foi um dos jogadores mais importantes da história recente do Corinthians, tendo conquistado a Libertadores em 2012 com um gol decisivo na final contra o Boca Juniors. Por isso, é natural que suas opiniões sobre o desempenho atual da equipe chamem bastante atenção. Segundo Sheik, se o Corinthians continuar jogando como está, não passará da fase de grupos da competição. Ele disse o seguinte, se fala de contratações, que vai contratar e tudo mais, mas em 2012, quando o Corinthians foi campeão, não tinha nenhum nome incrível. É a atitude do time que tem que ser diferente, uma atitude de quem ele está jogando uma Libertadores da América. Essa declaração de Sheik é bastante contundente e pode gerar muita discussão entre os torcedores do Corinthians. Por um lado, é verdade que o time vem apresentando um futebol bastante irregular, com pouca criatividade e efetividade no ataque. Por outro lado, também é importante lembrar que a Libertadores é uma competição muito difícil e imprevisível, na qual muitas equipes já surpreenderam em diversas ocasiões. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!